Quem já usava a internet na época dos depoimentos do Orkut e dos memes de carinha sabe como as coisas eram diferentes, arcaicas, sem leis às vezes e muitas vezes bizarras também. Eu diria que a internet estava em seu momento de experimentação e as pessoas buscavam compreender como funcionavam as redes sociais. Foi um período muito divertido na internet também. Hoje sabemos o fim que ela levou. Parece que tudo está mais profissional, com mil e um filtros e voltado para o marketing e monetização. Além de que a forma que as pessoas usavam as redes sociais com o tempo passou por uma mudança. O que eu sinto é que antes era tudo mais experimental e caseiro e hoje a internet nos acompanha diariamente. E um dia, navegando pelo Reddit, eu me deparei com essa seguinte pergunta que eu também já me perguntei algumas vezes. Alguém pode explicar por que no final dos anos 2000 e início de 2010, as empresas postavam fotos estranhas e aleatórias em suas páginas? Eu já vi isso em várias empresas também, como o McDonald's ou o Burger King. Para contextualizar, o Facebook foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2004, mas foi mais no final dessa década que começou a chamar a atenção das pessoas. No Brasil, podemos dizer que esse fenômeno atrasou um pouco porque o Orkut ainda era a rede social do momento. Tanto é que foi lá em outubro de 2012 que o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo considerada a maior rede social virtual em todo o mundo. Além disso, vivíamos entre a era clássica dos memes e uma era conhecida como Rage Era. E o humor na internet era aquele tipo de humor bem random, aleatório. E bancar o estranho era visto como algo engraçado. E se hoje temos as imagens geradas por inteligência artificial, antes tínhamos montagens feitas pelo Photoshop? Não apareceram respostas muito interessantes para essa pergunta feita no Reddit, por mais que essa resposta aqui me chamou a atenção. Se eu me lembro bem, era uma provocação a ideia de que tudo na internet deve ser verdade? E isso em alguns casos para mim faz sentido. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Certa vez, no dia 16 de dezembro de 2008, a página oficial da Coca-Cola postou essa seguinte imagem. Uma imagem extremamente bizarra, onde temos uma vaca que ao invés de produzir leite, ela produz Coca-Cola. Pelo menos é o que parece, né? E é uma imagem muito estranha. E convenhamos, eu sei que isso aqui não tem muito a ver, Mas outra coisa bizarra que acontecia no Facebook, pelo menos para mim era bizarro, Era que nos posts, eles muitas vezes marcavam aleatoriamente várias pessoas nas fotos. E eu nunca entendi o motivo disso. Essa imagem recebeu mais de 30 mil curtidas e inúmeros comentários vindos de todos os cantos do mundo. Na verdade, nessa data, Coca-Cola postou em seu Facebook um álbum de fotos chamado Coca-Cola está em toda parte, aonde contava com várias fotos que possuem uma vibe meio estranha. É que se a gente pegar nos dias de hoje, a gente não consegue imaginar que uma rede social assim da Coca-Cola postaria esse tipo de conteúdo. A gente espera aquelas imagens mais profissionais, ou então alguma publi. Algumas até fazem jus ao nome do álbum, né? Por mais que seja meio estranho. Mas outras são bizarras. Como por exemplo, essa de um quarto, aonde temos várias garrafas de Coca-Cola vazias. Ou essa foto aleatória de um cara que tatuou a logo da marca de refrigerantes. Bom, é o que parece, né? Pode ser uma montagem. E junto nesse álbum, postaram a foto dessa vaca. Já em 2011, a Fanta postou essa seguinte imagem. Que claramente é uma piscina que dentro deve estar lotada de Fanta laranja. A foto contava com a seguinte legenda. Graças aos nossos incríveis fãs de Fanta, agora temos 400 mil curtidas. Uau! Poderíamos encher uma piscina gigante com 400 mil garrafas de Fanta. Uma montagem claramente feita no Adobe Photoshop, se é se alguma coisa, né? Mas agora vamos falar de um outro caso envolvendo a NASA. Quando nós lembramos da NASA, na nossa cabeça vem o quê? Algo renomado, não é mesmo? A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como NASA, é uma agência do governo federal dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Mas nem a NASA escapou dessa. E parece que será eternamente relembrada no Facebook por ter feito essas postagens aqui. É algo inesperado. A gente não esperava da NASA uma postagem como essa. Primeiramente, nós temos essas fotos postadas no dia 14 de janeiro de 2010, onde é claro que as pessoas estão em um cenário, em um chroma key. Dá pra ver na cara de alguns que eles gostaram de participar dessa brincadeira. Mas dá pra perceber em outros casos que não foi bem assim, né? Já outros eu me pergunto a que ponto chegamos. E outros, pelo fato de ser algo tão inesperado da NASA, chega a ficar engraçado. E é engraçado que, apesar de se tratar da NASA, essa é a qualidade das fotos. Parece que foram tiradas na década de 90, mas é coisa de 2010. E ainda temos essas plaquinhas como Oi mãe, preciso de mais espaço. E mande dinheiro. E essa aqui? Eu acho que não estamos mais no Kansas. É amigo, você não está mais no Kansas. E eu fui buscar um contexto pra essas fotos, porque vira e mexe, alguém compartilha uma dessas fotos. Então eu fui buscar mais informações com base nessa postagem. E eu encontrei uma postagem que é o seguinte. A sede da NASA em Washington receberá astronautas do STS-129, do ônibus espacial Atlantis, para uma visita na segunda-feira, 11 de janeiro, até quinta-feira, 14 de janeiro. Que lhes explicam que o piloto e vários especialistas dessa missão compartilharam os destaques da missão com funcionários da NASA, crianças em idade escolar, estudantes universitários e o público em geral. Então é essa matéria aqui. E é daqui que vem a imagem mais conhecida de todo esse rolê aleatório, onde temos essa senhora com um balão em formato de alien. Eu me pergunto se essas pessoas sabiam que essas fotos seriam upadas no Facebook. Será? Em fevereiro de 2010, nós também ganhamos mais fotos como essas aqui. E eu também encontrei o contexto delas. Segundo uma matéria, os fãs de basquete teriam a chance de conhecer um astronauta da NASA e tocar em uma rocha lunar de 3 bilhões de anos, quando a exposição da plataforma de lançamento da NASA pousasse na NBA All-Star Gen Session, no centro de convenções de Dallas. E tem uma parte que está escrito, os visitantes terão a oportunidade de fazer vídeos e fotos do seu próprio espaço para levar para casa. Que no caso são essas fotos aqui. Na verdade, o contexto de todas essas fotos é que a NASA sempre fazia um evento para poder falar a respeito de alguma novidade, de alguma missão. E aí eles colocavam esse chroma key aqui para você poder tirar uma foto de recordação. E esses não foram os únicos casos. Várias situações parecidas aconteceram, onde o público de tal evento poderia tirar fotos nesse chroma key barato. Então nós temos esse caso icônico de 2009, por exemplo. Aonde mais encontraríamos uma foto de um cowboy palhaço no espaço, desejando a nossa presença lá. E essa aqui do boomer fã de Pink Floyd? Sério, obrigada NASA. Tem até o Smokey the Bear. E olha só, até a caveira das pegadinhas do Silvio Santos. Táxi? Total sentido. Dessa vez o SBT foi longe demais, hein? E sério, é uma foto mais aleatória que a outra. Tem esse álbum também, que se chama Fanpics. Onde nós temos apenas essas duas imagens aqui. E é isso aí, esse é o álbum. E parece que depois de 2010 a NASA não quis mais bancar a bizarra. E é uma pena, porque essas pérolas aqui são boas demais, né? Parece que atualmente todo mundo quer se pagar de profissional nas redes sociais, né? Obrigada NASA pelo cowboy palhaço no espaço. Tem também o caso da Sprite, que postou esse wallpaper com esse limão, que tem um design bizarro, né? Essa imagem começou a viralizar de uns tempos pra cá no Facebook. E na verdade, se tratam de dois personagens. O Lime e o Lemon. Seriam mascotes da Sprite. E a Sprite fez vários all papers deles. E bom, ficou meio estranho, né? Se a gente levar pros dias de hoje. Não é um design muito amigável. Mas além disso, temos mais outras coisas bem... Aleatórias. Tem um álbum que se chama Enfeites de Natal. Onde nós temos essas seguintes imagens aqui. Na verdade, são só três imagens. Isso aqui foi postado no dia 22 de dezembro de 2010. E ninguém sabe o contexto. Tem também um álbum chamado Wow Photos. E algumas imagens até fazem sentido. Já outras, eu ainda busco o sentido da Sprite de postar elas. Por exemplo, o que um tigre e um milkshake de morango tem a ver com Sprite? Não sei. Não sei responder vocês a respeito disso. Mas agora, vamos pro caso mais emblemático de todos. O caso do Vin Diesel. E antes que falem alguma coisa... Ah, é fake. Não é perfil oficial. Sim, gente. Esse aqui é o perfil oficial do Vin Diesel. Certo? Esse aqui. E por ser um ator muito famoso, a gente não imagina que ele postaria fotos como nossas avós e tias postavam lá por volta de 2008. Não é mesmo? Eu tenho certeza que você tinha uma tia no Orkut, no Facebook, que além de mandar aqueles recados de bom dia, cheio de glitter e flores, também postava essas fotos aqui com esses efeitos. Bem, sinto lhes dizer que não é bem assim, né? Não é só as nossas avós e as nossas tias que tinham essa mania. E o contexto disso, eu não sei. Eu acho que essa gente rica, às vezes, quer sentir o gostinho de ser gente como a gente, né? E eu acho que esse foi o caso do Vin Diesel. Porque dinheiro pra uma boa câmera, pra um bom telefone, pra um fotógrafo, ele tem. Então, o que explica o Vin Diesel postar essas fotos? Com essas belíssimas montagens, né? Sério, alguém consegue me explicar isso? Se um dia eu entrevistar o Vin Diesel, se um dia eu tiver essa oportunidade, perguntarei a ele o motivo dele ter postado essas fotos. Além de algumas que estão em vaixíssissima qualidade. Tem essa montagem aqui, ó, que é ele, a Terra em formato de um coração. Chorem, terraplanistas. Chorem. E uma legenda escrito, eu realmente amo o nosso planeta. Achei fofo. Tem essa aqui, que nós temos o Vin Diesel gladiador e um elefante atrás. Eu queria saber o contexto disso. Mas tudo bem. Temos essa aqui, que é o Vin Diesel. Isso aqui é bem coisa que as nossas tias fariam na internet, né? Aí tá ele aqui nessa pose, né? Com esse olhar. E está escrito, acredite em seus sonhos. Uau! Obrigada, Vin Diesel. Graças a você, eu acreditei no meu sonho e criei esse canal aqui no YouTube. E hoje tenho mais de 100 mil inscritos. Tem essa aqui, que é o Vin Diesel, né? Nessa pose bem marota, óculos escuros. E está escrito, eu acredito em você. Tá vendo? O Vin Diesel acredita em você. Então você faça o favor de acreditar em você mesmo também, tá? Tem essa aqui, que tipo... Rapaz, eu achei isso aqui muito bizarro. Que está escrito o seguinte. Uma raça, um mundo e um amor. Mas está muito bizarra essa edição aqui. O que você quer dizer com isso? E dá pra ver que em um dos peitorais dele, nós temos o planeta Terra. Chore em terraplanistas. O planeta Terra, na verdade, é o peitoral do Vin Diesel. Tem essa também, onde temos Vin Diesel com asas de anjo. E uma camiseta bem anos 2000, né? Final dos anos 2000, era modinho usar essas camisetas. E aí está escrito, Vim Book. Um lugar onde os anjos brincam. É isso aí. E olha, eu acho que o Vin Diesel merece um vídeo solo aqui no canal, se vocês quiserem. Porque vocês acham que são só essas fotos? Não. Tem muitas outras fotos nessa vibe bem bizarra. Com edições e frases. Que ainda assim, conseguimos encontrar na sua conta do Facebook. Isso porque em muitas outras contas, como a do McDonald's ou da Pepsi, eu percebi que várias publicações antigas foram apagadas. E eu acredito que seja devido à mudança na forma que usamos as redes sociais atualmente. Mas pra finalizar o vídeo, eu tenho que mencionar aqui o caso da Wendy's. A moda mesmo era bancar o estranho. Porque em 2011, a Wendy's fez um concurso da foto de família mais bizarra. E as fotos dos finalistas foram postadas na página. E ainda estão lá, caso alguém queira ver. Além disso, teve uma outra competição da melhor escultura com batatas. Coisas que jamais aconteceriam nas redes sociais de hoje, né? Gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu sei que ficou um vídeo curto. Peço desculpas, mas eu tomei o sem tempo essa semana. E eu gostaria de saber se vocês gostaram desse tema. Porque eu posso abordá-lo mais vezes aqui no canal. Se você se lembra de algum caso curioso, de alguma postagem bizarra, antiga, de alguma página grande do Facebook. Comente aqui embaixo. É meio difícil ficar vasculhando página por página. Então, caso você se lembre mais de algum outro caso bizarro parecido com esses, é só comentar aqui. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!